Alô, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, amigos torcedores de outros clubes, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, segundo vídeo do dia, a gente falou sobre... No vídeo da manhã a gente falou sobre rebaixamento, e nesse vídeo a gente vai falar sobre algumas novidades que estão no título do vídeo aí. Eu postei no meu Instagram, eu estava vendo os comentários. Os reforços para 2023, já temos dois importantes, e o Miranda, que deu adeus agora, anunciou agora pouco, que não joga mais pelo São Paulo. Eu vou falar também sobre quem pode... Mais jogadores que devem sair, praticamente certa saída. Quero saber o que você acha, o que você acha desses reforços. A gente vai falar bastante sobre isso, tá bom? Eu quero muito saber a sua opinião, o que você deixe sua opinião aqui. Antes, deixa eu só falar do Spit, o joguinho de futebol manager, para você pode aproveitar agora a última rodada do Campeonato Brasileiro. Você aproveita e monta o seu time, você clica no primeiro link da descrição, você baixa de graça, e aí você monta o seu time. Chama seus amigos, escolhe o Campeonato Brasileiro, se você quiser, monta um time, e no final da rodada, da última rodada, você vê quem fez mais pontos, quem ganhou mais pontos, e você fatora esse caneco aí. Se você for São Paulino, você não vai se assustar com os valores, e tem a chance de ser campeão em alguma coisa, na última rodada do Brasileiro, porque olha, a situação para chegar num vergonhoso, oitavo lugar, está grande. Então está no primeiro link da descrição, você clica lá embaixo, tá bom? Gente, no vídeo da manhã a gente falou sobre a história de cair para a segunda divisão, se resolve, se não resolve, se é a solução, se não é. Eu vi os comentários, a grande maioria acha que não é, e muitos de vocês usaram o exemplo do Flamengo, que o Flamengo se reestruturou, demorou cinco, seis anos para se reestruturar, sem precisar cair para a segunda divisão. Mas alguns torcedores lembraram também, do caso do Corinthians, e muitos, inclusive palmeirenses, os amigos palmeirenses, lembraram que o Palmeiras se reestruturou depois dos dois rebaixamentos. Aí eu já discordo, eu não concordo que o Palmeiras tenha se reestruturado por causa dos dois rebaixamentos. Eu acho que o Palmeiras se reestruturou, começou a se reestruturar com o Paulo Nobre, que colocou dinheiro do próprio bolso lá, para investir o Palmeiras, e agora por causa da Crefisa. Eu não vejo um exemplo de gestão do Palmeiras depois que foi rebaixado as duas vezes. Eu vejo muito dinheiro que entrou, primeiro do presidente, que é bilionário, o do Paulo Nobre, o ex-presidente, e da Leila agora, da Crefisa, e não é de graça que vem o investimento, porque o Palmeiras é um clube gigante, o Palmeiras tem milhares de torcedores, mas eu não vejo o Palmeiras como exemplo de gestão. Aliás, são poucos os clubes que são exemplos de gestão no futebol brasileiro, infelizmente. Mas, enquanto o caso, o vídeo vai estar na janelinha aqui, para você, se você quiser assistir, se você não teve tempo de assistir, vai estar na janelinha, tá bom? Ó, lembrando sempre, patrocínio da esportesbet.io, vou deixar até o final do vídeo o QR Code para você clicar e fazer seu cadastro, fazer suas apostas, se divertir. Não é para ficar milionário, eu não jogo para ficar rico, eu jogo para me divertir com o futebol. Vai estar no primeiro comentário fixado também, mas, em todo caso, vai ficar todo o jogo, todo o vídeo aí, para você fazer o seu cadastro com o QR Code, com a câmera do seu celular. E lembrando que você pode apostar vários esportes, eu gosto de apostar em basquete, estou apostando no Lakers, imagina se eu estou bem, apostando no São Paulo e no Lakers, por isso que é para se divertir mesmo, não é para ganhar dinheiro. E acompanha também, no primeiro link, comentário fixado, vai estar as redes sociais, estarão, vão estar as redes sociais da esportesbet.io, então você também tem várias promoções legais, curta lá, tá bom? Vamos lá, gente, deixa eu falar para vocês, reforços, hein? Temos dois já garantidos. Eu sei que você está vendo em muito lugar aí as curtidas de fumaça, vários nomes, essas especulações, sempre aquelas coisas, aqueles nomes que sempre, todo dia tem uns 10, que aqui a gente não fala, só se tiver alguma informação muito, que a gente pode confiar. E aí, mas eu posso garantir para vocês que 99% de chance de a gente ter dois reforços no ano que vem, além do Lisieiro, que o Internacional não quer ver nem pintado de ouro, vai devolver para o São Paulo, a gente pode ter a volta do Orejuela, é isso mesmo. Orejuela que está emprestado ao Atlético Paranaense, jogou menos de 15 partidas pelo Atlético, não jogou as últimas quatro e deve ser o Atlético que não vai querer, deve devolver o Orejuela. Lembrando que o Orejuela custou 13 milhões de reais. Ah, Barulo, mas você viu que o Cazares falou que é tudo feito com responsabilidade, responsabilidade financeira, porque tem que se preocupar com a questão financeira do São Paulo. 13 milhões. Eu nem sei se pagaram o Orejuela ainda, não sei, ninguém ficou sabendo os detalhes dessa negociação, se iam pagar, não sei se pagaram, 13 milhões. E agora, você quer saber até quando vai o contrato do querido Orejuela? Até 2025. O São Paulo fechou o contrato com ele até 2025. Isso é porque é uma gestão que tem responsabilidade, que tem, claro, tem gente que acredita no blogueirinho. O blogueirinho, aliás, que vocês lembraram, deu uma entrevista rindo, rindo, né? Do lado do Rogério ser constrangido, ele tá rindo. Eu não sei do que que ele tava rindo. Talvez, não sei, sinceramente não sei, não tem talvez, não sei do que ele tá rindo. Talvez com a volta do Orejuela, né? O Orejuela, lembrando, ele fez 15 jogos pelo São Paulo, um gol. A torcida queria matar ele. Ele não foi aproveitado pelo Crespo nem pelo Rogério. Foi emprestado pro Grêmio. Fez oito jogos no Grêmio. A torcida queria matar ele, ele foi emprestado pelo Atlético Paranaense. Não jogou nada e agora tá voltando pro São Paulo. Lembra que ele, que ele não jogava porque ele era tímido, tinha essas desculpas, você lembra? Ah, ele é tímido, ele não se entrosou ainda com o grupo. Cheio de gringo no São Paulo, ele não tinha se entrosado. Então, no caso, comece a rezar. Teremos Orejuela no ano que vem aí pra nos dar muito otimismo e alegria pro ano de 2023. Um nome que pintou fortíssimo aí, hein? Aí tem a barca de saída aí que tá todo mundo falando e a gente tem mais ou menos os nomes que já estão aí programados pra sair. O Miranda anunciou hoje que deixou o São Paulo, vou falar pra vocês até que ele escreveu nas redes sociais. Abre aspas. Chegou ao fim meu último capítulo como jogador do São Paulo. Voltei ao clube que amo para tentar viver um pouco daquelas emoções que vivi entre 2006 e 2011. Posso dizer que consegui. Sentir o Morumbi lotado e conquistar mais um troféu são emoções que vou levar pra sempre. Com vocês, realizei meus sonhos. Lembrando que o Miranda foi campeão paulista, né? Eu acho o seguinte, gente, o Miranda pra ficar, ele tinha que ter um esquema todo pra ele jogar, o Rogério Cine tinha que montar um esquema, um dos salários mais altos do time e tá no Triângulo das Mermundas do Dr. Geló sem previsão de volta. Pra mim, eu gostaria que o Miranda ficasse se ele ganhasse um décimo do que ele ganha, se ele jogasse bola, se ele fosse titular e se ele não exigisse nada, apenas jogasse bola. Como isso não vai acontecer, pra mim, não tem problema nenhum do Miranda ir embora. agradeço, principalmente da primeira passagem, da segunda, né? Acho que ele podia ter rendido muito mais, mas não, não, eu acho que tem que, não vejo necessidade de você pagar uma fortuna pra ser banco de reservas e ficar no Triângulo das Mermundas do Dr. Geló jogando de vez em quando quando tem um zagueiro suspenso. Quando o Léo Pelé tá suspenso, ele joga. Então, obrigado, Miranda, vá com Deus. Não sei se você vai continuar a sua carreira, sinceramente não sei. Quero saber a sua opinião. Você acha que valeria a pena renovar com o Miranda em mais um ano? Não adianta falar produtividade, que esses caras não aceitam isso, gente. Não tem esse negócio de produtividade, não existe, o jogador não vai aceitar. Ele queria ter um esquema pra ele, não diminuir salário, ser titular. eu pra mim não vale a pena, muito obrigado. E aí, o pessoal tá falando dos outros jogadores que vão sair, que devem sair. Então, o Éder deve sair, porque a gente reza muito, não é possível que uma hora Deus não ouça. Adeus pro Éder. O Colorado, que esse é um típico caso que não dá nem pra julgar o cara, não dá nem pra analisar, julgar não, analisar se o cara valeu a pena ou não, porque ele não jogou, ele ficou no departamento médico que não recupera ninguém com aqueles péssimos profissionais, aqueles péssimos equipamentos. Então, não deve ficar, o São Paulo não vai gastar a grana, oito milhões de reais pra ficar com ele. Mas deve ficar com o Gabriel Neves, pelo menos isso. Outro que deve sair é o Reinaldo, porque vocês lembram, o Reinaldo fez dois gols contra o Juventude, aí surgiu a proposta do Fluminense, ele queria dois anos de contrato, se o São Paulo oferecesse, ele ia pensar, não sei se ele ia aceitar. Só pelo, e o Fluminense teria oferecido mais grana que o São Paulo e dois anos de contrato. Só pelo desempenho do Reinaldo nos dois últimos jogos, eu acho que ele vai sair. Eu tenho a impressão que ele já deve ter fechado com algum clube, porque não é possível o cara que está querendo renovar o contrato jogar do jeito que ele jogou os últimos jogos. Nem do lado direito, do lado esquerdo, no meio, de ponta cabeça, em cima de uma árvore. Para mim, já vai tarde, leve no aeroporto. O único problema da saída do Reinaldo é que aquele cara, não só aquele cara que ficou gritando King, King, na minha frente, no Morumbi, o primeiro cruzamento que ele acertar no outro clube, pronto, comentário aqui do vídeo, rede social, para mim o cara que está desde 2013 no São Paulo tem um título paulista, para mim esquece. Fora tudo aquilo que a gente tem falado, paneleiro, peladeiro, não esquece. Para mim é... Não existe reformulação do São Paulo com o Reinaldo lá dentro. Para mim é muito simples. Independente de tudo que eu acho do Reinaldo, para mim é o seguinte, não existe reformulação no São Paulo se os com o Reinaldo lá dentro. Não existe, não existe reformulação. Aí outro que deve sair é o Marcos Guilherme, esse eu levo no aeroporto e pago a passagem para onde ele for. O Rafinha deve ficar, deve ser o único desses veteranos que deve ficar. E aí, Luizão, Igor Gomes e Léo devem sair. O Valse, o Valse é o seguinte, que machucou em 2019, o Valse vai fazer três anos que ele está parado. O São Paulo quer renovar, o contrato dele acaba agora, o São Paulo quer renovar por mais um ano e estabelecer metas. para poder renovar por mais um. E o staff do Valse que é dois anos sem meta nenhuma. Eu acho, eu também, se fosse o staff do Valse, eu também pediria dois anos sem meta nenhuma, porque você acha que o Valse tem condição de cumprir alguma meta? Está três anos parado. Eu tenho a impressão, espero estar errado, torço para estar errado, que o Valse é jogador. Para mim, um cara que fica três anos para recuperar uma lesão de ligamento de joelho, três cirurgias, espero estar errado, torço muito para ele, porque ele é um zagueiro muito promissor. E para encerrar, tem a história do saudoso Nicão. O saudoso Nicão, surgiu um buchicho aí que o Atlético Paranaense, que adora dar golpe no São Paulo, golpe entre aspas, quer dizer, entre aspas, a intenção não é dar o golpe, mas eles dão o golpe, eles até aceitam, surgiu um rumor, não está confirmado, que eles até aceitariam o saudoso Nicão de volta, desde que o São Paulo pague metade do salário. Cara, só faltava essa, você já pensou? O Nicão vem, dá esse vexame que foi a passagem dele pelo São Paulo, viveu mais no Departamento Médico, faz uns dois meses que ele está com desconforto na coxa, e agora só faltava o São Paulo devolver para o Atlético ainda pagar a parte do salário, só faltava isso. Aí se falou em terãs, em negociação, não tem nada confirmado, mas o Atlético tem interesse, desde que o São Paulo dê de graça e pague metade do salário. É inacreditável, gente. Aí os caras falam, pô, barulho, só tem notícia ruim, isso que eu faço o quê, pô? Não posso fazer nada, caramba. E para encerrar, quer mais notícia boa? Para encerrar, os guerreirinhos jogaram muito na terça-feira, estavam cansadinhos, o Dodói, alguns estavam Dodói, desconforto, Rogério Ceni deu folga, então eles folgaram na quarta, se reapresentaram hoje. Vai ter a volta do Rafinha que estava suspenso, só que tem mais dois suspensos, o Patrick Picanha, que toma aquele cartão amarelo patético, e o André Anderson, que é outro que também deve sair. E o André Anderson, 10 segundos e lasso os peixes. E aí todos os difuntos, todos os cadáveres que estão no departamento médico do Dr. Gelau continuam lá sem previsão de volta. Olha a lista, ó. Colorado, Alisson, você lembra do Alisson? Lembra o cara que jogava no São Paulo? Lembra? Alisson, Diego Costa, um zagueiro muito bom também, promissor, jogou faz tempo no São Paulo. Igor Vinícius, Caio, Rodriguinho, Miranda, Moreira, o saudoso Nicão, e tem o Arboleda que o Rogério Ceni dispensou para ele ficar com a seleção do Equador, enquanto a gente é obrigado a assistir Léo Pelé na Zaga do São Paulo. Eu vou falando para vocês, a gente vai falando... Ai, meu Deus do céu. Chegamos a 470 mil inscritos. Depois do jogo contra o Goiás, eu vou falar o nome do ganhador da camisa. E aí já podem escolher o presente, tá, gente? Pode ser essa camisa, 3, a 2, a 1, essa camisa de treino de manga longa, a camisa de treino de manga curta, vinho, vermelha. No comentário aí escreva o que você quer ganhar de presente, tá? Presente da São Paulo Mania do Alphashop, que já está na Black Friday, então eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você clicar e ver os produtos e o WhatsApp para você entrar em contato com as meninas. Fala que veio pelo Barolo e tal, você vai ser atendido super bem pelas meninas para a Jerusa, todo mundo da loja, é um atendimento especial das meninas, super bacanas para você, tá? Momento, Maguila! Ó, amanhã, no vídeo de amanhã, meio-dia, que eu vou gravar agora daqui a pouco, a gente vai falar sobre as posições que o São Paulo... Porque muda toda hora, né? Ano passado, no meio do ano, era um, agora outro, e... Rogério Senna, ele surgiu também uns buchiços hoje, que o Rogério Senna para 2023 vai ter muito mais poder do que ele já tem hoje. Então, ele que vai decidir quem vai ficar, ele que vai decidir quem vai trazer, ele que vai ser meio um manager. Meu Deus do céu, cara, esse 2023 tá... Momento, Maguila! Márcio Guilherme, Reis de Tapiciri, com um abraço! Mário Valdo Rossi, de Belo Horizonte, e para Marcela Sarave, que assista a gente com o marido Juarez lá de Boston, nos Estados Unidos. Gente, a culpa não é minha, juro por Deus que eu queria vir aqui só dar notícia boa para vocês, mas tá difícil. Fiquei com Deus, a gente se encontra amanhã meio-dia, aqui no Evai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, e se você não viu o vídeo do meio-dia, deve estar entrando aqui, agora, né? Aqui embaixo. Forte abraço, tchau, tchau! 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 Tchau!